Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Ando Duarte, sou acadêmico do curso de Ciências Econômicas da FGD e hoje vim aqui para falar um pouco sobre o curso de Economia, como é a formação do curso de Economia, como é formado esse curso dentro, quais são os conteúdos. A Economia, ela estuda o quê? Ela estuda as escolhas diante da escassez, mas não somente dinheiro, mas a escassez de tempo, a escassez de pessoas e essa escassez que é limitada. Então, essa escassez que é limitada, a gente estuda ela. Então, tudo que é limitado, ela atribui um valor, então ela é disputada, então a Economia, ela visa isso. Então, diante disso, a Economia, ela visa as escolhas que você faz. Um exemplo, nós temos 24 horas em um dia, nós temos 365 dias em um ano, e mesmo assim, ainda nós fazemos muitas escolhas. E essas escolhas, elas acontecem por quê? Por devido a uma necessidade, a escassez de algo que nos falta. Então, a gente acaba fazendo escolha entre um e outro. Eu sempre digo, o economista, o economista é um profissional polivalente. Por que polivalente? O economista é um profissional que abrange várias áreas. Tanto a área financeira, que a gente é clichê, não se dizia assim, ele pode trabalhar como análise de risco na concessão de crédito, ele pode trabalhar como planejamento financeiro familiar. Ele também pode trabalhar na iniciativa privada, como área de consultoria, e também ele pode trabalhar na determinação de quantidade e preço de certa mercadoria em uma empresa para determinar e maximizar, na verdade, maximizar o lucro desta empresa. Economia, ela abrange várias áreas. Então, quando se fala em economia, você não vai encontrar uma vaga escrito vaga para economista em caixa alta. Não. Por quê? Porque economista é vasta, ela não tem como uma definição simples, direta, dizendo o curso de economia é isto. O interessante do curso de economia é que durante a graduação você pode agregar aquilo que você já tinha de experiência, agregar junto ao teu curso. Então, você vai aumentar o seu leque de oportunidades. Então, você não vai restringir o seu conhecimento, mas sim vai aumentar a sua capacidade. Não. Então, o curso de economia, ele abrange muito mais do que isso. É o que eu tinha para falar sobre o curso de economia e eu quero que você busque, conheça e venha mesmo desfrutar um pouco mais do teu curso de economia, tá bom?